Música Bom dia pra vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho E hoje a pauta é conosco, mulheres Isso mesmo, não que os meninos não possam continuar nos assistindo Afinal tem filhas, tem esposas, tem colegas de trabalho Mas a mulher, a gente ouve falar há muito tempo Que o lugar da mulher não é no mundo do trabalho Quanto mais em algumas atividades onde tem uma predominância do gênero masculino E de repente eu conheço um administrador financeiro Financista e que vai e fala Regina, não só a mulher pode, como ela deve estar E ela tem um grande potencial a desenvolver dentro do mercado financeiro Então pra conversar com a gente hoje e explicar isso melhor Eu tô trazendo pra um convidado muito especial Que é o Fábio Franco Bem-vindo à Notícia, Fábio Tudo bem, como vai? Aí ele vem, tudo bem e como vai assim quietinho Mas vocês vão ver o poder que é esse rapaz Antes da gente entrar mais pesado no assunto A gente tem um público de amigos com deficiência visual Ou baixa visão, ou cegos rotais E a gente costuma se descrever pra eles Você já sabe fazer sua autodestrução de imagem? Olha, eles estão todos assistindo a notícia Tá vendo? Você tá com a audiência lá em cima Sem dúvida Quer começar a se descrever então? Vamos lá Bom, eu tô vestido com uma calça jeans escura Uma camisa azul clara Com uma camiseta por baixo Branca e um sapato marrom E é isso Acho que é isso E fisicamente como você se descreveria? Bom, eu sou alto Tenho 1,87m Tenho uma barriguinha Tenho quase 100kg Mas tenho uma compreensão física grande E cabelo preto Curto Bem cortadinho Acho que é isso Se descreveu muito bem E essa sementinha leve Para as suas palestras Para os seus treinamentos Para os encontros de network cristão Que você promove Às vezes lá você não vai identificar Mas pode ter um amigo Que tenha baixa visão Não vai ter uma bengala Não vai ter nada que te sinalize Mas eu gostaria de saber Como a Regina é Como o Fábio é Se você tá chegando agora Ou se você já nos acompanha Você vai saber como eu estou vestida hoje Eu sou loura Branquinha De olhos verdes Usa o cabelo cortadinho Curtinho aqui Logo abaixo Logo próximo aos ombros Hoje estou vestindo um terninho preto Com uma camisa branca E uns desenhinhos em azul Também uma calça jeans azul escuro Eu sou fã da calça jeans Quase sempre vocês vão me assistir Com calça jeans Num tom mais escurinho E é isso mesmo Então a mulher Ela deve Ela se destaca Quando ela escolhe O mercado financeiro Eu acho que sim, Regina O que acontece é que A inserção da mulher No mercado financeiro É muito baixa Por alguns motivos Que a gente vai conversar aqui Mas eu acho que a mulher Deveria Ter uma agressividade maior Para operar Em trabalhar no mercado financeiro Porque ela tem qualidades Que são muito diferentes E que são destacadas No mercado financeiro E que o mercado financeiro Gosta muito Como por exemplo A liderança Como por exemplo A sensibilidade O homem tem uma agressividade maior Mas o mercado financeiro Você não precisa ter essa agressividade A mulher normalmente Ela não Quando ela trabalha Ela trabalha em equipe Diferentemente do homem O homem faz um bom trabalho Ele quer ser valorizado Quando a mulher faz um bom trabalho Foi a equipe que fez Então essas qualidades São muito importantes Agora Infelizmente É um mercado ainda Muito machista Muito Muito Díspera do ponto de vista Da quantidade de pessoas Do gênero masculino E feminino Que trabalha Então tem muito mais homens Talvez por essa Por essa Condição Da agressividade Da forma com que Ele se apresenta Do que as mulheres Mas eu entendo Que as mulheres Tem muito mais condição De se destacar Nesse mercado Do que os homens Você mulher que nos assiste Já esteve alguma vez Na bolsa de valores É uma gritaria A gente batendo A papel voando É um É um Uma Não é normal Pra gente Não parece ser Uma coisa muito normal Pode ser também Que é Dessa forma Que também O homem É Vamos dizer assim Expressa sua agressividade Lá na bolsa Põe pra fora Porque é tenso Sobe e desce Da bolsa Isso É super tenso E esse Isso que você acabou De descrever Realmente acontece Quando a gente tinha Esse pregão Que a gente chamava Pregão Viu a voz Que tinha as pessoas Se acotovelando E tal Era nítido isso Hoje a gente não tem Mais isso Hoje a gente tem As plataformas Mas a gente tem Essa tensão Que paira no ar Dentro das corretoras Dentro desse mercado E quando você entra Numa corretora De valores Ou de banco Ou corretora independente Você vê pouquíssimas mulheres Tem algumas Em São Paulo Que eu conheço Que até privilegiam Mulher Né E inclusive São gestoras Que são mulheres Gestoras de fundos Gestoras de fundos De ações Gestoras de fundos De renda fixa Mas quase não tem Por N razões Talvez até pela barreira Talvez até pela 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 dificuldade Que o homem Tem de competir Com a mulher Porque E também Eu acho Uma questão técnica As mulheres Também acabam Não escolhendo isso Talvez Pela questão Da gravidez Talvez Porque sabe Que no meio Do caminho Vai optar Por ter um filho Ou E aí Isso acaba Conflitando Com o trabalho E é um trabalho Extremamente tenso Extremamente pesado Mas eu acho E eu acredito Que a mulher sim Tem muito mais condição Do que o homem Por essa questão Da 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 Liderança De conseguir conjugar Alguns fatores Que pro homem É É muito mais complicado Agora vou pôr pimenta nisso Né Porque senão Não vai dar graça Porque ele contava pra mim Antes da gente começar A gravar Que ele faz da praia Que ele pode abrir Aqui o notebook E começar a fazer com a gente No meio da entrevista Exatamente E de que maneira Essa tensão A gente traz Ela vem A gente acompanha pra fora Sem dúvida Então assim É mais tenso Quem tá lá dentro Da bolsa de valores Me fala essa diferença Deixa eu entender Que daí ficou meio contraditório Tem que pôr essa pimenta Sem dúvida Porque assim O mercado hoje É um ser abstrato Então você opera E por exemplo Vamos falar de um mercado Um ativo Que a gente opera Índice Futuro Qualquer papel Vamos comprar a Petrobras Vamos comprar a Vale Vamos comprar uma ação Do Bradesco Não existe um lugar físico Quando as pessoas Trocam esses papéis hoje Hoje existe a B3 Que é a bolsa Que faz a negociação Que faz a intermediação Mas você pode fazer Essa compra e essa venda De qualquer lugar Se você tiver um terminal Plugado Ligado na B3 Primeiro você tem que estar Ligado na sua corretora Você tem que ter uma conta Numa corretora Essa conta na corretora Vai estar ligado na B3 Que é a bolsa de valores Do Brasil Então você tendo isso Tendo essa conexão Você compra Vende o ativo Que você quiser Compre o Petrobras Compre o índice Compre o dólar Ou vendo Porque quem opera Nesse mercado Ele não só compra Ele vende também Se você acha Que alguma coisa Vai cair Vai desvalorizar Você vende Então por exemplo Eu acho que A reforma da Previdência De repente não vai passar Então você vende Você vende Alguns ativos Você vende por exemplo Bolsa E compra dólar Eu acho que a reforma Da Previdência vai passar Aí você faz o contrário Aí você vai vender dólar Comprar bolsa Ou seja Você opera nas duas pontas Tanto faz Então você pode fazer De qualquer lugar Desde que você esteja No seu notebook Plugado numa corretora E a corretora Habilitada pela B3 Pela bolsa Que tipo de conhecimento E competência A mulher tem que desenvolver Para atuar na bolsa de valores Legal você perguntar Porque eu acho que esse Talvez seja uma das barreiras Normalmente as mulheres Acabam não escolhendo Esses outros cursos Que são mais pesados Engenharia Economia Nos cursos de engenharia Você vê uma baixíssima Quantidade de mulheres Fazendo esse curso Minha filha por exemplo Faz engenharia E ela fala Pai tem cinco pessoas Tem cinco mulheres Na minha classe De 60 São duas classes Então é uma quantidade Muito baixa E nós estamos No século XXI 2019 E isso hoje Vinte anos atrás Menos ainda Trinta anos atrás Quando eu comecei No mercado Muito menos Quase não tinha mulher Então tem a questão Do interesse Da capacitação Desde a base Da fundação Mas tem também Depois os outros cursos Porque a mulher Pode fazer um curso Que não tem a ver Com o mercado financeiro Notadamente Sei lá Na área De ciências sociais E ir para o mercado financeiro Mas também Nesses cursos Os MBAs E um mestrado Também não tem muita mulher Procurando isso Então o que as pessoas As mulheres Acabam buscando São cursos menores Especialização E tal Mas que normalmente Acabam preenchendo Essa lacuna Da fundação Da sua graduação Então esse começo Essa decisão Acho que é importante Se a pessoa quer Se a mulher quer Ela tem que ter Uma base sólida E começar lá atrás Porque só Apenas um curso Porque essa profissão De operador de mesa De trader De gestor de fundo É como uma outra qualquer Demora anos Para desenvolver Não é apenas Uma graduação Que você vai fazer Ou um curso De um final de semana Que hoje você vê por aí As pessoas Fazendo um curso De um dia Dois dias Uma semana Quinze dias E acham que vai Operar no mercado financeiro É um mercado bem agressivo Então tem que ter Um baita conhecimento Extremamente competitivo E tem que ter Essa capacitação Você como pai De uma menina Uma jovem Engenheira Você conversa Com ela Sobre dinheiro Você conversa Ela sobre bolsa Qual que é a visão dela Como a mãe reage Com isso Conversa Conversa até porque Ela já está no mercado Ela trabalha em banco Ela trabalha Na área do banco Que não é a área De investimento Mas ela trabalha em banco Então nós conversamos E ela foi para a engenharia Por conta das conversas Que a gente tinha Já na adolescência Então na época Eu dava aula Ela era professora Era professora de estatística E aí a gente já conversava Sobre isso E ela sempre foi muito boa Em matemática Gostava de matemática Falava com o pai Estatística Economia Finanças E aí juntou O útil agradável E falou Vou fazer engenharia E começou a fazer E agora está trabalhando em banco Então assim Ela gosta Do mercado financeiro Só que ela atua Numa área Que não é de investimento Ela atua Numa outra área Análise de empresas Que no final das contas Lá na frente Pode ser usado Como base Porque a gente tem Duas escolas Dentro da área Dos investimentos A escola grafista E a escola fundamentalista A grafista olha O timing A hora de entrar Na bolsa E a fundamentalista Vai olhar Se a empresa é boa Para você comprar Então uma fala O que E a outra fala Quando comprar E ela está nessa área Do que Se a empresa é boa Ou não Se ela tem Um muito passivo Se ela tem Um PL Um patrimônio líquido legal Se ela é uma empresa Boa para você comprar Então ela analisa isso Então a gente conversa Acabo conversando muito Com ela Sobre isso A mãe vê Com ótimos olhos Porque ela sabe Que as mulheres Que conseguem Se destacar nesse mercado São Claro que não tem A fundação Como eu falei A primeira coisa É a graduação É isso Mas quando você Entende isso E vê isso Vem de casa também As perspectivas São muito grandes Regina Por quê? Porque não existe Não existe uma quantidade De mulheres profissionais Liderando esse tipo De ação Dentro do mercado Não existe gestoras Muito pouco E você acha Que as mulheres Vão se sentir Mais confortáveis Também Em ter um consultor Financeiro Seria esse o termo Correto Para ajudá-las A investir Sendo uma outra Mulher Do que ela conversar Com um homem Eu acho que sim Também Pode ajudar também Com que mesmo Que eu não queira Eu mulher Empreendedora Quero investir Na bolsa Mas eu não quero Ser eu A operadora Da bolsa Porque eu tenho Outros compromissos Inclusive mãe Esposa E empresária Mas quero ter O meu dinheiro Rodando lá na bolsa Você acha que a mulher Vai se sentir mais segura Tendo uma figura Feminina também Na outra ponta Que vai entendê-la melhor? Eu acho que facilita muito Eu acho que facilita bastante Porque a linguagem É direta O homem tem uma linguagem Totalmente diferente Da mulher E eu acho que facilita muito Então assim Eu acho muito legal Quando eu vejo mulheres Se destacando Nesse mercado financeiro E mulheres buscando Essa qualificação Mulheres sendo líderes Dessas equipes Das corretoras Dos bancos Ou chegando aos níveis Mais altos Nessas empresas Porque como eu falei No começo A mulher tem uma sensibilidade Diferente para liderar a equipe E bolsa de valores Basicamente você está lidando Com psicologia E a mulher tem muito mais Do que o homem O homem é muito frio É muito agressivo Então ele olha só uma coisa Ele está olhando Só a matemática Só o número E a bolsa basicamente Não é isso As finanças não são isso As finanças são muito mais Do que isso Você tem muita psicologia Envolvida ali E eu acho que a mulher Quando ela Quer pagar esse preço De ter essa formação De ter esse aconselhamento E começa a fazer uma graduação Depois estuda Depois ela vai galgando Alguns degraus Assim dentro da hierarquia No mercado Tem muito mais chance Do que o homem Porque não existe mulher Fazendo isso Tem muito pouco É um campo não explorado Não explorado E aí uma coisa interessante Também a gente conversava Antes a gente vai contar O case Fábio Mas a gente não vai contar O santo Mas tem o caso De uma amiga Que a gente queria trazer Uma mulher Do mercado investidor Para falar com vocês Que é da rede De network Financeiro Do Fábio Mas ela nem veio Porque ela é muito tímida E você falou Que ele ia contar Alguma coisa sobre isso Exato E isso é que é pontuar Para a gente Que é importante Sobre isso Para que a pessoa Que nos assiste Possa entender Mais ainda De mercado financeiro E de essas diferenças Entre homens e mulheres Quando o assunto É finanças Exato Eu acho que Quando a mulher É claro que a gente Tem que respeitar o perfil Os perfis Tem que ser respeitados As pessoas Tem que ser Você pode fazer Com que você consiga Puxar a pessoa Até o limite Mas desde que você Respeite o perfil E a zona ali De conforto da pessoa Mas por exemplo Essa minha amiga Ela já opera No mercado Um tempo razoável Não há muito tempo Mas eu já percebo Que ela tem uma capacidade Cognitiva Muito acentuada E ela poderia Muito bem Estar fazendo isso Inclusive Estar dando aulas Mas ela não se sente Capacitada Ela não Ela tem uma timidez E fora isso Ela acha que Ela não Deveria Porque ela começou Tarde Fazer isso Fazer esse tipo De atividade Tarde A operar No mercado financeiro E eu acho que Esse tipo de De ação Ou de bloqueio Que as mulheres Acabam sofrendo Por conta da cultura Por conta da cultura Exatamente É muito nocivo Faz com que a própria mulher Vá para outros campos Da atuação Então se você pegar Ciência Tecnologia Finanças Quase não tem mulher Atuando Então a gente não achasse Mais mulheres economistas Do país Exatamente Não tenho dúvida Que seria Não tenho dúvida Até porque Tem outro elemento Que eu acho Que aí é o mais importante Que inclusive É o elemento Da integridade Assim Eu acho Eu acho que a mulher Na média É muito mais íntegra Também Então assim A mulher tem uns valores Muito mais Como é que eu diria O homem empreende Para ele E a mulher E a mulher empreende Para o tudo Exato Exatamente Então onde tem uma mulher Empreendendo Tem uma transformação social Mais rápida O homem que é o louro Para ele Não é para a equipe Então eu acho Que essa questão Você fala a verdade Você vê O que o país Está passando hoje Quais são as pessoas Que estão envolvidas 90% são homens 90% são homens Por N motivos São homens E estão lá E estão tomando as decisões E levando o rumo do país Para aquele lado E foram homens Então eu acho Que a gente deveria Ter mais mulheres Nesta área Tanto na política Quanto nas finanças Quanto nas ciências Porque Do ponto de vista acadêmico Não tem diferença nenhuma Combinitivo Nenhum Aí algumas pessoas Podem estar nos assistindo Fábio Achando que a gente Está pregando O feminismo Ou a supremacia Da mulher Sobre o homem Não A gente está falando Que a gente está Vivendo No século XXI E que a mulher Hoje Pode atuar Em qualquer campo Que ela queira Sei muito bem disso Porque as meninas São gêmeas Essa cobrança Que a gente está tendo Não é fato Que a gente está chamando Para que tenha diversidade Também Exato E que tenha oportunidade Que tenha chance E que não seja tímida Não seja Vá e veja E vá buscar Sua qualificação Porque tem No meu entendimento Tem muito mais A mulher Tem muito mais capacidade De se dar bem Do que o homem Claro Tem que buscar Essa qualificação Tem que buscar Essa parte Educacional Mas assim As outras coisas Parece que a mulher Já vem pronta Entendeu? É diferente do homem Já vem pronta A integridade E tudo mais E qual a mensagem Que você deixa Para a mulher Que quer entrar Nesse mercado? Qual o seu conselho? Não Não se apequene Não se apequene Não se apequene Acredite no seu potencial E vá buscar Ajuda Qualificação Vá buscar Orientação Porque É um mercado Muito grande E que Acho que Anseia Por uma mudança De cultura E de valores À medida que as mulheres Entrem nisso E entrem Com uma agressividade Não igual ao homem Porque não precisa Mas assim Nem vai ser Mas se entrar Eu acho que o mercado financeiro Acaba tendo um ganho Muito grande Acaba tendo um ganho Muito grande Porque A forma com que O mindset da mulher A cabeça da mulher Pensa Tem muito a agregar No mercado financeiro Então Não seja tímida Não seja pequeno Pronto Regina Ramalha já gostou E todas as outras mulheres Que estão assistindo Já gostaram E querem saber Outras informações De como tomar um café Com o Fábio Legal De como almoçar Com o Fábio Como entender um pouco mais De que maneira De repente Eu não quero Eu me tornar Uma operadora da bolsa Mas quero sim Enquanto empreendedora Ou Aqui Conversa com meu marido Com a minha família Quero aplicar E entrar nesse mercado Porque Ou você vai estudar Se capacitar E isso leva um tempo E às vezes Eu posso esperar Quero já pegar Esse dinheiro Não quero deixar ele parado Como é que faz Tentar em contato com você Fábio? E é legal isso Porque é assim Hands on Botando a mão na massa Que você vai aprender E faz pequenininho Vai aprendendo Erra Aprende Erra Aprende 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 De São Paulo E eu vou ter O maior prazer Em ajudar Qualquer pessoa Que queira Iniciar E começar A dar os primeiros Passos Nesse mercado Financeiro Que é Muito grande Cheio de Opções Inclusive Tem um ativo Que a gente chama Opção Que a gente pode Operar também Então assim Tem muita coisa A ser feita E o prazer Que eu tenho É de servir É de ajudar as pessoas Então pode entrar Em contato comigo Que vai ser um prazer Eu poder ajudar você Obrigada Fábio Vou mandar Agradecer A nossa amiga Lídia Que apresentou ele Pra essa pauta Aqui a gente É muito chato Quem a gente Vai convidar Então a gente Já dá Quem deu A porta pra ele Foi a Lídia Beijo Lá na rede Mulheres que decide É uma grande Consultora Na área de seguros Enfim E se você gostou Desse programa E quer se tornar Investidor da notícia Como é que anda A sua comunicação Já Será que sua equipe Tá falando Com o seu cliente Com a sociedade Da sua missão Dos seus valores Das suas entregas Enquanto empreendedor Da forma como você gostaria Se você quer alinhar 993-87-3713 Eu quero agradecer Ao Ed E a toda a nossa equipe E pedir licença Deus Pai Pra que eu possa Continuar aqui À frente dessa ferramenta De comunicação Levando informações Que transformem Tchau Tchau Muito obrigado